O Loco Muito bem conhecido pela defesa do primeiro ponto Com o Zarya Ren Ou geralmente uma May Para trancar a passagem inicial aqui Esse mapa em específico Consegue defender o primeiro ponto Muito facilmente Dependendo da composição O dive não consegue ser efetivo aqui Geralmente Mas vamos ver como é que esse time vai se dar Ainda temos saindo da base O ataque está indo de Zarya Ren Não tentaram o dive Vamos tentar pegar Zarya Ren Teoricamente Temos um Tiso com o Wrecking Ball do outro lado Não temos main tank Tiso? Tiso Terezo Tiso com o Wrecking Ball tentando 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 Fazer ali o Vai tentar sair da base Para chegar no ponto Provavelmente vai tentar ignorar ali Os tanques Vai tentar pegar A posição para ir para o ponto Temos um Torb Não sei como vai se encaixar Mas as portas não se abriram ainda Vamos ver como vai acontecer Então você está duvidando Do potencial do Torb Mas você garante O potencial da Mei Em todas as composições Muito bem senhoras e senhores Bem vindos ao Blizzard World Hoje temos uma disputa aqui Entre Jordão vs Andrini Que são marido e mulher Vamos ver quem vai dormir no sofá No dia de hoje Não é mesmo? O time da Andrini Vem com a Orissa Já defendendo aqui do lado do ponto Terezo com o Batistaca No high ground No terreno elevado Dominado agora Pelo time do Jordão Que está com seu Tradicional Reaper E já falou que vai Focar a sua esposa Olha só Dando aquele scout Dando a vigiada Blind Dragon Pego por trás Já tomou um xablau Foi jogado para cima O Jordão teve que se esquivar Terezo vai atrás Shadows Está purple Tomou a granada Gabriel Sbuff Com dois abates O Terezo consegue finalmente levar o Jordão Mas a vantagem é toda Do time Jordão Que está no ponto Só sobra O Terezo Que vai rolando Para longe Vem aqui usando a garra Tentando ganhar um pouquinho de tempo É Batistaca Tem escudo Mas está no toco Vai ter que se esquivar E o time Jordão Vem capturando Meio Exatamente Eu me confundi no começo da partida Achei que o time Jordão Estava Campo minado No ponto Levando o Shadows Olha o Terezo contestando Vem ainda o time Andrine Dificultando as coisas Sniper Feb no Fist Lâmina do Dragão Por parte Do Gabriel Sbuff Que tomou uma bifa E teve a sua suprema negada Blind Dragon com a torretinha No ponto Jordão Eliminado também Como joga o Sniper Feb Meu Deus do céu Conseguiu fazer O que eu achei que ia fazer Voltar para o ponto rápido Consegui encaixar o ult dele Muito bem Muito bom O que mais? Na verdade Eu tinha no fim Estou confundindo os dois times Hardmente aqui Confundindo os dois times Hardmente novamente Olha só a movimentação No time Jordão Tomando o terreno elevado Terezo ainda acertando os batistacas Para acumular fácil O campo minado Tem graviton Por parte do Jordão A pinada do Shadow Lá na esquerda Levando o Klaus Tirando os tanques Está na vantagem de novo O Jordão Que já pegou dois terços Gancho ascendente Do Sniper Feb Não é efetivo Eliminados E agora sim A carga sai Vamos nos situar agora O Torb está defendendo No caso Achei que ele estava atacando Está sendo mais ou menos efetivo Conseguiu ali alguns abates Mas o time do Do Jordão Está fazendo o trabalho de Zarei Está conseguindo se manter mais Na fight O que é que é um Torb Mais ou menos efetivo Está posicionado Está conseguindo abate Mas não está conseguindo Defender o ponto Muito bem Terezo novamente Ali com o pilão Ele está Sendo pentelho Tem quatro supremas O time do Andrini Está bem Terezo mais uma vez Por cima Acumulando Tem o campo minado Está perigo ali Contra o time Do Jordão Terezo mais uma vez Incomodando Não resistam Tem o bom gol Do Jô Soares Mas está exposto Talvez perca A sua suprema Andrini Lutos tirando Agora Opa Opa Tem área negada É o campo minado Na carga Vai ser difícil Do time Da Andrini Continuar É Não foi efetivo Esse campo minado O time da Andrini Não vai continuar Defendendo E aí Claramente Não conseguimos Ver como Que o Time da Andrini Vai defender Contra o Zaria Que consegue Se manter no ponto Muito mais Do que a Composição Bela eliminação Do Klaus Para cima Da Mercy Adversária Que é a Tanako E só o Terezo Na carga Quase a carga Foi entregue Agora sim Desabrochada A morte Do Jordão Para cima Dos tanques Só tem O Terezo Agora fazendo Ratonices Ali na carga Vai terminar Eliminado Ainda tem vida Não toma dano Olha só Roda 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 Não deixa a carga Ser entregue Usando o seu escudo Está com pouco life Vai ter que se ausentar E agora sim O time Jordão Entrega a carga O núcleo fudido Um pouco Desperdiçado Provavelmente O time Dandrin Vai querer Trocar Esses tanques Se não conseguir Trocar A tempo Vai perder Mais uma luta Não consegue Se manter No ponto Com essa Time O Jordão Pegando Fogo Três Supremas O Terezo Mais uma vez É quem incomoda Vai Para cima Campo Minado Não foi A hora Está só Girando Procurando O momento Certo Campo Minado Puxa O Lúcio E o Ryan É muito Dano Conseguindo Alguns Abates Tem o Atropelo Olha só Esse menino Wrecking Ball Semeando Caos Recua O time Jordão Para se reagrupar E tentar Mais um ataque Só o Terezo Lá na frente Vai tomando Muito dano Tem escudo Não tem Vai ser pinado Na parede Amassado Corre Terezo Foi eliminado Agora está com A menos É vantagem Do Jordão Reaper Indo para cima Usando a forma De fantasma Tem graviton Reunindo O time Dandrini Cai também Sniper Feb Dime Khan E a Orissa Dandrini A carga Vai sendo Manobrada Pelo Time Jordão Claramente O time Do Jordão Consegue Efetivamente Atrapalhar O trabalho Dos tanques Não consegue Fazer Muita coisa Não tem Cura Que segure E o nosso Rando Não está Conseguindo Eliminar A Whidon Rabu Quase entregada A carga Tem Golpe Do Dragão Passando Justamente Onde deveria Ser ali O lugar De contest Jordão Com desabrochada Morte E muita Martelada Pelo Shadows Conseguindo Dois abates Levou Blind Dragon E Andrini Num investida Só Teres Você não pode Você não pode Você não pode Errar o nome Do jogador Olha só O Klausen Agora de Mercy Que interessante Então o suporte Do time Andrini Fica nas mãos De Jimmy Kahn E Klausen Temos Sniper Fab Agora na Tracer O que dizer Desses Peaks Me Vão tentar Colocar o máximo De dano Por 5 Vão tentar Daivar O time Do Jordão A Tracer Vai ficar enchendo O saco Do Ren E das áreas E enquanto Isso A vara Vai tentar Pegar os abates A vara Blind Dragon Aqui O nosso querido Português Já usando Bem A explosão Concursiva Vai rolar Aquele Spam de Rocket Buscando Buscando os alvos A vara Olha só Como vai Tanaco Também Com a Mercy Fazendo O suporte Do time Jordão E a briga É séria Quando você Põe Marido Contra mulher O negócio Fica feio Digo mesmo Todo mundo Quer ter razão Olha o Sniper Feb Com o Flank Já consegue Tirar metade Do life Do Lutos Vem dificultando Todo tipo De posicionamento A Tracer Por trás Terezo no dive Buscando A Tanaco É muito dano Gabriel Smurf Tira O Pedro Blind Dragon Destruído O Gabriel Smurf Agora Tentando Ir pra cima Do Jimmy Cana Andrine Com o Winston Procurando Genji Não foi suficiente Jordão levando O meca do Terezo Atrasando O ataque Do time Andrine O Shadows Balançando Essa marreta É um Ryan Agressivão Como tem que ser Né querido Original May O ataque Do nosso Querido time Andrine Não conseguiu Ser efetivo A Pharah Não conseguiu Encaixar o dano Que precisava Os tanques Não conseguiram Divear Como precisavam E foi só caindo Porque o Zarian Conseguiu segurar Tudo Temos Mercy Com a Valkyria Olha só o dano Do Jordão Pra cima da Pharah É um Reaper Contestador de Pharah Andrine Indo pra cima Com o seu E o Winston Tem marretada Do Ryan Cai em 3 Perigo Desabrochada A morte Do Jordão Com mais um abate E tem a lâmina Do dragão Do Gabriel Pra finalizar O ataque Do time Andrine O Gage O Gage Já é a segunda Vez Que mata A Pharah A Pharah Não está sabendo Se posicionar Com os tanques Não está indo Junto com o time Pra causar o dano Que precisa Que mais O que mais Toda a Toda a Backline Vem o Blind Dragon Com o bombardeio Não conseguiu Muito dano Gabriel Smurf Agora sim Eliminado É a barreira De som Olha o alto Destruir Terezo Que homem Meu Deus Estacionou O Mega Da Diva No meio Do ponto A nossa Querida Pharah Fez o trabalho De distração No momento Que ela está Voltando A Diva Ultou O rei Não viu A ult Chegou No meio Do ponto Ninguém Estava preparado Abate Que jogador Que jogador Senhoras e senhores Estamos diante De uma Espetacular Diva Aí Senhora Sniperfeb Acertou a bifa No shadows Ainda não conseguiu Abate Acaba Eliminado Jordão Com desabrochada A morte Está competindo Falou Não quero saber Do Terezo A jogada Da partida Vai ser minha Três abates Bastante dano Frustrando A investida Do time Andrini Uma jogada Ali Praticamente Bem coordenada Mas com muita Sorte envolvida Nosso time De Jordão Vai defendendo Novamente O que mais? Enquanto não tiver Briga É o seu lugar De falar Andrini sim Indo pra Dive Buscando A aproximação É Winston e Diva Pra cima Do Gabriel Smurf Salvos Pela Valkyria Da Tanako E o tiro Certeiro Tirando Famer Time 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 Andrini Terá Que se Agrupar Novamente No entanto O time Andrini Já está Com Três Ults Preparadas Para serem Usadas Vamos Ver Se a Nossa Querida Diva Vai Conseguir Fazer O Abate Sexto O que Mais Vamos Meio Você Fala Tanto Me Ajuda Justiça Vem de cima Um bombardeio Bem de longe Eliminação Pelo Gabriel Smurf Blind Dragon Acaba gastando Sua Suprema Sem muito Efeito Andrini Com essa Ouriça Agressivona Eliminada Pelo Jordão Jordão Maldoso Procurando A égua Justamente Para poder Chegar em casa E falar Eu te matei No Overwatch De rua Olha o flanco Do Clouster Com o seu Zenyatta Marcando ali Com a Orbe Da Discordia Procurando Os headshots Não vai ser Dessa vez Zenyatta Está Muito Muito Vulnerável Terezo Vai ajudá-lo A carga Não Anda Shadow Agora Contestando Vai balançar A marreta Tem o Graviton Escudo Da Ouriça Terezo Com mais Um Autodestruir Não leva Ninguém Tem a vantagem O time Ondrine Finalmente Vem Jordão E bota água No feijão Mas acaba Eliminado A Valkyria Da Tanako Segurando Demais O time Inteiro Quem contra Essa carga É o Leo GH Ainda tem Poucos Vivos Aqui Um deles É o Gabriel Smurf Acertando Vários balaços Esse McCree Não cai Tem o pocket Da Tanako Volta O Shadows Agora sim Tem escudo A vantagem Vai se construindo A bala O terrestre Pega Somente O Blind Dragon Eliminado Lúcio No Bup Léo GH Indo pra cima Contestando Jordão pra cima Da égua Vai buscando Andrine Novamente É sacana Quer o kill Quer falar que matou Quer falar que matou Terezo Terezo com o wrecking ball Terezo com o wrecking ball Tentando contestar Tá sozinho Vai ser difícil O time não tem como Se reagrupar Pode ser isso Pode ser O final do time Andrine Pode ser o final Do time Andrine O Terezo conseguiu Encostar na carga Tem prorrogação Tiro certeiro Do Gabriel Tirando o Jimmy Khan Blind Dragon Levando O Gabriel Smurf Uma peça importante Do time Jordão É o Terezo vivo É o Terezo de rato Acaba eliminado A transcendência Não conseguiu Manter todo mundo vivo Tá perigando Sniperfeb Com a sua tracer Os shadows Balançando A marreta Tem dois abates Vai terminar o jogo A favor Do time Jordão E aí jovenzinhos Nerds Fãs de Overwatch Chegamos até o fim No vídeo Se você está aqui Você é um dos fortes Escreve nos comentários Meu Supremo Está pronto Para eu saber Que você é um dos nossos Deixe a sua dúvida Sua pergunta Eu respondo todos os comentários Grande beijo do Deste Até a próxima Não esquece de apertar no like Que você é um dos nossos Deixe a sua dúvida